Desses municípios, governo de estado, governo federal, vocês querem esperar, igual aconteceu em Mariana, em Dornadinho? Vocês querem que aqui no Valdezão, que acontece uma tragédia, igual nesse lugar que está acontecendo? Cadê a autoridade? Cadê esses vereadores? Esses vereadores do município que perdem voto, hoje eu não estou aqui, para dar um apoio a essa comunidade aqui, que está aqui passando, Deus nos acuda, que está fazendo medo, que está aqui sendo essa entrevista, pelo amor de Deus!